Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. Bom demais para ser verdade. Todd e Brenda. Há nove anos atrás, Todd veio para casa e eu achei que ele fosse muito estúpido. O Todd veio para casa e eu achei ele um bocado estúpido. Ele disse que queríamos fazer um negócio. E tudo o que tínhamos que fazer era comprar produtos para nós mesmos. Do nosso próprio negócio. E que nós falaríamos com pessoas. E que eles comprariam produtos. E que todos ganharíamos muito dinheiro. Eu achei que isso soava meio maluco. E era especialmente maluco. Porque a minha família possuía um mercado. Então a maior parte das coisas no negócio Amway. O meu pai tinha na loja dele. O meu pai não exigia que nós pagássemos. Então nós íamos à loja e conseguíamos todas essas coisas de graça. Não fazia nenhum sentido para mim. Que ele dissesse nós vamos comprar esses produtos de nós mesmos. Eu disse, espera aí. Nós não pagamos nada agora. Como é que nós vamos ganhar muito dinheiro? Se nós vamos gastar dinheiro extra. Todd disse, eu vou perguntar ao Baba. Parecia uma boa pergunta. Baba disse, há quanto tempo vocês têm feito isso assim nesse mercado? Nós dissemos, há uns 18 anos. Baba disse, ainda estão financeiramente livres? Nós dissemos, não. Então o Baba disse, talvez vocês devessem considerar esse negócio. Não se trata simplesmente de economizar alguns dólares. É sobre ter um negócio onde vocês farão muito dinheiro. Então, por favor, não percam a trilha. Não olhem para o preço de cada produto. E não pensar que talvez você possa comprá-lo por um pouquinho a menos num outro lugar. Não existe nenhum outro lugar onde você pode construir um negócio a não ser aqui. E nós temos que ser leais aos nossos próprios produtos. E o Baba estava certo. Começamos a comprar produtos de nós mesmos. E sete anos depois, nós éramos diamantes. Isso nunca tinha acontecido quando pegávamos os produtos no mercado do meu pai. Há alguns poucos anos atrás, nos Estados Unidos, nós fizemos uma pesquisa. Uma comparação em termos de custos. E comparamos o preço dos nossos produtos com outros produtos no mercado Na base de custo por uso Quanto custaria utilizar um produto a cada vez? E todo mundo ficou muito surpreso Eles viram que nossos produtos eram muito mais baratos Quando você analisa do ponto de vista do custo por uso Porque você não tem que usar tanto E aí temos um grupo na Holanda Eles fizeram a mesma comparação na Holanda E o nosso grupo na Costa Rica Fez essa comparação na Costa Rica E todo mundo constatou a mesma coisa Veja, os nossos produtos têm um preço tão bom E todo mundo sabia que eles eram de boa qualidade Então tem sido fácil para nós sermos leais aos nossos produtos E agora minha mãe Ela e meu pai venderam o mercado Então eles agora não mais têm que comprar os produtos no mercado Agora eles optam ter os produtos de mim Porque a minha mãe diz eles são melhores Isso me fez muito bem O Tim Foley tem falado muito ultimamente A respeito de fazer dinheiro O Tim ganhou muito dinheiro nesse negócio Ele quer que todos nós ganhemos muito dinheiro nesse negócio E você pode construir esse negócio e fazer dinheiro Isso demora um pouco de tempo Talvez leve alguns meses ou alguns anos Porque você patrocina pessoas e eles compram produtos E você constrói uma grande organização E quanto a fazer dinheiro agora? E que tal fazer dinheiro semana que vem? Nós podemos vender todos os nossos produtos Você pode dizer, mas eu não gosto de vender Tim diz, não é essa a questão Tim disse que a pergunta é Você quer ganhar dinheiro? Se você quer ganhar o dinheiro E quer fazer isso rapidamente Essa é a forma de fazê-lo Nós temos tantas coisas que são fáceis de vender Os cosméticos artistas As panelas Queen Os produtos para lavanderia Tantas coisas A parte da Nutrilite As pessoas têm sido muito bem sucedidas em fazer dinheiro agora E você olha para todas as lojas lá fora Não é isso que eles estão fazendo? Eles não estão vendendo produtos? Não é uma coisa ruim? É uma coisa muito boa? Este é o momento em que o seu negócio pode crescer Você pode fazer o seu negócio crescer através de produtos Produtos que você usa Produtos que você promove para o seu grupo E produtos que você vende a clientes Se pegássemos cada uma das pessoas com quem falamos E tivermos como meta Que ou eles se associam ao nosso grupo Ou eles se tornariam um cliente Pense quão grande o seu negócio seria É uma excelente meta para se ter Que toda pessoa com quem você falar Pode se tornar um distribuidor Ou um cliente É uma ótima maneira de fazer o seu negócio crescer Obrigada Na mesma viagem que fizemos ao Havaí Um dia, já tarde da noite Nós fomos conversar com o Louie e a Kathy Carrillo Vocês conhecem o Louie Carrillo? Cabeça dura? Cabeça dura? E num determinado momento o Louie disse Se você for se tornar um distribuidor direto diamante No negócio da Amway Você vai ter que ser um pouquinho estranho Estranho? E ele disse, você sabe Não vão aparecer muitas pessoas capazes de se levantar do divã É normal a pessoa querer ficar sentada na cadeira ou no sofá É diferente aqui? Isso é normal Isso é normal Sim? Então vocês vão ter que fazer alguma coisa diferente E vão fazer noite após noite após noite Quer vocês estejam com vontade ou não E algumas noites vocês poderão se encontrar dirigindo às duas ou três horas da madrugada Chegar em casa, tomar banho E ir para o trabalho E fazer a mesma coisa na noite seguinte E a pessoa que está sentada na poltrona Pensa que isso aí não é normal Isso é estranho Portanto é sempre mais fácil para nós não fazer nada E existem pessoas aqui E eu sei disso porque conosco passou a mesma coisa Que se sentem desencorajados E sentam na poltrona E você não se sente realmente disposto a fazer nada E você na verdade não se sente disposto a fazer nada E você não se sente com vontade de falar com as pessoas E você não se sente com vontade de falar com as pessoas E você também não se sente bem Mas isso cria um ciclo Mas isso cria um ciclo Você não se sente suficientemente bem disposto para ir lá fora e falar com alguém sobre esse negócio Então você senta So you have to break the cycle Portanto você tem que quebrar, romper esse ciclo Você tem que fazer alguma coisa para romper o ciclo Você tem que criar atividade Você tem que fazer algo Você tem que fazer algo. Você tem que pegar o telefone. Você tem que perguntar a outras pessoas se elas estão interessadas nisso. Eu realmente não queria fazer isso. Eu não estava interessado em fazer isso. Para mim isso era um negócio simples. Mude a maneira pela qual você compra coisas. Comercialize um pouco ou nada. E fale com outras pessoas. As duas primeiras eram diferentes. Mas eu achava que nós podíamos fazer. Esse assunto de falar com outras pessoas. Isso me assustava. Nós todos temos personalidades diferentes, correto? Nós somos de todos os tipos de gente. Eu acho que eu não conheço nenhum outro negócio. Onde não importa o tipo de pessoa. Não importa se você é velho. Não importa se você é jovem. Você pode ser homem, pode ser mulher. Você pode ser educado ou sem educação formal. Todas as pessoas podem fazer isso. E todas as personalidades podem fazer isso. Eu sou um pouco quieta. Outras pessoas são muito empolgadas. Algumas pessoas são muito falantes. Outras são muito tímidas. Nós não temos que ser apenas de um tipo de pessoa. Nós não estamos tentando obter robôs a Amway. É muito bom termos personalidades diferentes. Você pode aprender muito de tipos diferentes de personalidades. Eu aprendi muito das pessoas no nosso grupo. Eu não sabia que se pretendia que a gente se divertisse com o negócio. Quando Sharon Weintraub e Nena Schneider vieram até mim e disseram Vamos ter um dia da família para se divertir. Eu disse, por quê? A gente não deve estar se divertindo? Não esperam que a gente faça alguma coisa com a família da gente? Esse é um negócio? Mas eles disseram que seria bom. Então tivemos um dia de diversão da família. E foi muito bom. É importante fazermos coisas com as nossas famílias. E esse negócio nos permite fazer isso. Também é importante se divertir. Porque todo mundo tem um emprego que provavelmente não é muito divertido. Então temos que tornar isso divertido. E nós não devemos ser tão rigorosos com nós mesmos. Eu algumas vezes disse ao Todd Por que você não pode ser mais parecido com o Baba? Por que você não pode fazer isso com o Tim? E ele disse para mim algumas vezes Por que você não pode ser mais parecida com a Sandy? Por que você não pode fazer isso com a Connie? Isso não é muito legal. Isso não é muito legal. Isso fere a gente. E faz a outra pessoa ficar brava. Há muitos traços de sucesso que nós necessitamos para sermos bem sucedidos. Mas nós não temos que fazê-los todos da mesma forma. Pense nas pessoas, nos diamantes que você conhece. Pense sobre as qualidades que eles têm. Eles trabalham duro. Eles são organizados? Eles se divertem? Eles se interessam pelas pessoas? Eles são bons oradores? Você pode fazer uma lista bastante longa. Porém, possivelmente Os diferentes diamantes Não serão excelentes em cada um desses itens. Sabe, se você fizer uma listagem Ou lhe der valores de um a dez Um ponto como sendo não muito bom E dez como sendo muito bom Os diamantes não terão nota dez em cada um desses itens. Nós não temos que ser nota dez em cada coisa. O baba não é muito organizado. O baba talvez seja um um. Mas o baba é muito bom em trabalhar duro. Ele é um dez. O baba é um dez em se interessar pelas outras pessoas. Então, o que Todd e eu necessitamos fazer? Temos que analisar os nossos traços. E nós temos que ver onde nós podemos nos tornar melhores. Onde nós podemos crescer. O tema da convenção é muito bom. Tempo de crescer. Esse é um negócio onde você pode crescer. E quanto mais você cresce Tanto mais o seu negócio cresce. E nós não temos que ser todos nota dez. Mas se estivermos tentando De nos tornarmos pessoas melhores Outras pessoas podem perceber isso. Eu penso no Tim e na Connie Eles trabalharam muito duro Em termos de se tornar pessoas melhores. E você pergunta, e como é que eu faço isso? Para mim, esse é o significado dos livros. Os livros podem nos ensinar tanto a respeito de nós mesmos. Eles podem nos ajudar a perceber onde podemos ser melhores. Eles podem nos ensinar como ser melhores. Eles nos dirão que nós podemos fazê-lo. E é isso que Tim e Connie fizeram. Em todos esses anos em que eles estão no negócio. Eles não disseram, eu sou perfeito. Eles sempre dizem, Eu posso ser melhor. E nós os observamos a cada ano Se tornando melhores, melhores e melhores. E me faz sentir bem. Pensar que eu posso me tornar melhor e melhor e melhor. E não simplesmente permanecer do jeito que eu era. Eu pensava que eu era boa quando eu entrei. E aí eu conheci outras pessoas como Tim e Connie. Eu percebi que eu podia ser melhor. E haverá algumas pessoas nesse negócio Que não serão como as Foley's. Eles não serão boas pessoas. Mas eles também não vão ficar no negócio. Eles vêm e eles vão. Mas há pessoas como os Foley's. E muitos, muitos outros. Que ainda continuam entusiasmados com o negócio. Porque eles se preocupam com as pessoas. E isso faz-lhes se sentir tão bem. Nos ver crescendo. Nos ver mudando. Isso dá a eles muita satisfação. E quando Todd e eu viemos aqui e falamos com vocês. Não sabemos quem será. Mas sabemos que algumas pessoas aqui nessa sala. Ouvirão algo que nós dissemos. E vai ajudá-los. Nos ajudará a crescer como pessoa. Vai lhe ajudar a fazer o seu negócio crescer. E isso nos faz sentir bem. Você pode fazer. Você pode fazer. Você pode. Agora, existem pessoas que escutam isso. Eu mostrei isso para pessoas. Que vão sair daqui e dizer, isso é muito bom para ser verdade. Você sabe, alguma coisa que é muito bom demais para ser verdade. Talvez não. Provavelmente não. Do they say that here? Eles dizem isso aqui? Yeah. They say that in the States. Dizem a mesma coisa nos Estados Unidos. E so people walk away. Então as pessoas saem daqui. They don't even want to investigate. Eles nem querem sequer investigar. Porque eles dizem, é bom demais para ser verdade. Bem, em nove anos. Eu realmente tive uma chance boa de investigar. E eu decidi. It is too good to be true. Quando Bubba mostrou esse negócio a mim. Ele disse, se você pudesse ir em qualquer lugar do mundo, qual é o lugar que você gostaria de ir? Eu deveria ter dito o Brasil. Eu disse a Austrália. E ele me disse, você vai estar lá. E eu disse, é claro, você tem que dizer isso mesmo. E de modo que, cerca de seis meses atrás. Quando nós fomos convidados a ir à Austrália a passar três semanas. Eu pensei que isso era bom demais para ser verdade. Whatever we wanted to do over the three weeks. Seja lá o que for que nós quiséssemos fazer nessas três semanas. Wherever we wanted to go. Aonde quer que nós quiséssemos ir. Wherever we wanted to eat. Seja lá o que for que nós quiséssemos comer. Whatever we wanted to do. Seja lá o que for que nós quiséssemos fazer. Eles nos levavam. Agora nós tivemos que trabalhar dez horas em três semanas. Então não foi tão fácil assim. E nessas três semanas nós gastamos cerca de cinquenta dólares do nosso próprio dinheiro. E cada dia que passava eu dizia. Isso é bom demais para ser verdade. Nós voltamos para casa cerca de dez dias. E fomos convidados a ir à Califórnia. Nós passamos cinco dias lá. Fomos à praia. Fomos à Beverly Hills. Fomos à Beverly Hills. Nos divertimos muito. Eles pagaram tudo. Nós trabalhamos cerca de três horas. Eu disse, isso é bom demais para ser verdade. Nós fomos ao Havaí. A Amway pagou tudo. Nós chegamos dois dias adiantados. Rented a red Mustang convertible. Alugamos um automóvel Mustang vermelho conversível. E demos a volta na ilha durante um dia. E em torno da ilha pelo outro lado no dia seguinte. E ficamos lá no Clube dos Diamantes com os nossos heróis. Na beira do mar. Naquele hotel gigantesco. Incrível. Bom demais para ser verdade. Alguns meses atrás eu comprei um relógio. Custou-me mais do que a maioria dos carros que eu já possuí. E você talvez diga, que tipo de idiota ia comprar um relógio desse preço? O tipo de idiota que pode comprar. E o relógio não é importante. O relógio não vai te fazer feliz. Mas de certa forma. É bom demais para ser verdade. Quando eu estava crescendo, meus pais me diziam, todos os carros são iguais. Isso não é verdade. Eu dirijo hoje um carro que é melhor do que qualquer carro que eu poderia imaginar ter. Melhor do que qualquer carro que eu pensaria que poderia dirigir. Eu acho que é bom demais para ser verdade. E eu acho que é bom demais para ser verdade. E eu acho que é bom demais para ser verdade. Todos os dias da semana. Brenda e eu nos acordamos. Whenever we want to. Na hora que nós desejamos. E vamos fazer aquilo, seja lá o que for que nós quisermos. Nós não temos patrões. Nós não temos patrões. Nós não temos que estar em lugar algum. Não temos que estar em lugar algum. Ninguém nos diz o que fazer. Brenda me diz o que eu tenho que fazer. Mas além disso. E todos os dias eu me sinto abençoado. E eu tento lembrar-me a mim mesmo. Isso é bom demais para ser verdade. Nós podemos enviar nossos filhos para qualquer universidade ao redor do mundo. E eu acho que isso é bom demais para ser verdade. Nós demos mais dinheiro para a caridade nos últimos dois anos. Mais dinheiro por perto. Que nos primeiros 25 anos que estivemos casados. Muito mais dinheiro do que nos primeiros 25 anos em que estivemos casados. E isso é bom demais para ser verdade. De modo que o ponto é. Que você pode viver uma vida. Que é boa demais para ser verdade de acordo com a sua própria avaliação. Seja lá como for que você defina isso. Se você estiver disposto a passar alguns adpacks. Todos os dias. De novo e de novo. Se você estiver disposto a escutar. E estiver disposto a trabalhar. Nós falamos sobre a importância de como você pensa. Eu ouvi vocês dizerem que irão a diamantes em alguns anos. Se você pensar correto. Se você tiver a atitude correta. Você pode chegar a diamantes. Então o que eu quero mostrar agora a vocês é o poder do pensamento. Eu quero que todos nessa sala. Pensem a respeito dessa vela. Se apagando. Eu quero que você pense nisso. Pronto. Quero que vocês apaguem a vela. Soprem a vela. Pronto. Apaguem a vela. Pronto. Come on. Vamos lá. Apaguem a vela. Pode soprar. Put it out. Apaguem. No, you just have to put it out with your minds. Não, você tem que apagar com a sua mente. Você pode pensar em qualquer coisa que deseja. Você pode pensar em qualquer coisa que deseja. Você pode pensar em qualquer coisa que deseja. Você pode pensar em mudar a sua vida o quanto você queira. Mas nada irá acontecer. Nada muda. Até você agir. Obrigado. Obrigado.